Música Música Bom dia, boa tarde, boa noite galera, aqui é o Júlio Mengueves, vem através desse vídeo homenagear minha cidade Itabira, que hoje faz 171 anos de história. É isso aí Itabira, é uma terra maravilhosa, cheia de recursos naturais, minerais, de poesia, é uma terra que busca a diversificação da sua economia e eu torço por você, dia melhor Esbirão. Valeu, parabéns Itabira. Música Música Música